Oi pessoal, como é que vocês estão do lado daí? Vamos fazer costelinha bovina na panela de pressão. Então, como vocês estão vendo, coloco o azeite, uma cebola e agora bora mexer. Mexe bem, sem deixar queimar, sem deixar parado muito tempo. Daí ela tem que ficar nessa cor, ó, amarelinha sem estar queimada, certo? Aqui eu tive uns probleminhas técnicos, mas eu já coloquei uns três dentes de alho amassados, né? Eu amasso no pilão com sal e daí mexo mais um pouquinho. Não deixa queimar esse sal, não deixa queimar esse alho. Então, você abaixa um pouco o fogo, principalmente quando ele está batido, que ele fica mais propenso ainda a queimar com facilidade, tá bom? Agora nós iremos colocar as costelas. Daí você coloca elas separadas, não coloca uma em cima da outra, tá? Porque nós vamos cozinhar elas sem água. Quem vai soltar a água é um segredo, aquelas, né? Não, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, você coloca desse jeito, não precisa jogar não, igual eu estou jogando, é só colocar mesmo. Bom, termina de arrumar elas ali e pode dar uma mexidinha. Mexe elas bem, no final elas só não podem ficar amontoadas, como eu já comentei anteriormente. Mas não tem problema mexer. E vamos para o pulo do gato, sal grosso. Precisa ser sal grosso, não me inventa de colocar sal fino. Porque o sal grosso vai ajudar a soltar a água da carne, que é o que vai cozinhar ela, né? Eu coloquei aí uma colher de orégano e uma colher de tomilho, uma colher de café, tá? E pimenta do reino também a gosto. Agora nós iremos tampar e quando começar a pegar pressão, você vai abaixar o fogo e deixar 30 minutos. Passados os 30 minutos, eu abri a panela e coloquei 250 ml de água e 3 batatas. Daí você dá uma mexidinha. Agora nós iremos tampar novamente. Pegou pressão, abaixa o fogo, só que vai ficar só 5 minutos. Apenas para dar aquela amolecida na batata. Se a batata está molinha, está ótimo. Se não, você pode deixar mais um pouquinho. Aí eu estou provando, ver se a batata está molinha e não está crua. E agora iremos colocar pinhão. Sim, o pinhão, o famigerado pinhão, que a gente pensa que só deve comer com sal. Não, gente. Nós vamos colocar dentro dessa carne e fica uma delícia. O pinhão fica com gostinho do tempero, sabe? Nossa, isso é muito bom. A respeito da quantidade de pinhão, vai conforme seu coraçãozinho quiser. Quer colocar um monte, não quer, não quer pôr, não põe. Como em todos os meus vídeos, tem que ter uma desgraça para quando você cai o pinhão inteiro lá dentro. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta, curte.